Música Fala ai galerinha do Youtube Aqui é o BR com mais um vídeo para vocês E no vídeo de hoje eu vou fazer um tutorial Ensinando a vocês como fazer um overclock no seu processador Da AMD Ou seja, esse tutorial só serve para processadores da AMD Ai você pergunta, o que é o overclock? O overclock é um processo que aumenta a frequência do seu processador E a voltagem que ele trabalha Aumentando o desempenho dele Por exemplo Para você saber qual é o seu processador Algumas coisas de frequência dele Vocês vão em sistema Clique em aqui Aqui O meu processador é apenas um dual core Vocês podem ver aqui De 2.5 GHz É um AMD A4 3.300 De 2.5 GHz Dual core Então vamos lá galera Para esse tutorial Vamos precisar de dois programas Esse espécie Espécie, não sei falar E o que ele faz? Ele monitora a temperatura Para a gente Se interessa é isso Ele monitora a temperatura e a frequência do processador Entre outras coisas Tipo, temperatura da placa mãe Temperatura Da placa de vídeo Todas essas coisas assim do tio Vocês vão poder ver quando vocês baixarem o programa E o outro é o próprio programa da AMD Bom, o meu já havia instalado Mas eu vou ensinar pra vocês como que baixar ele É o AMD Castor Control Center Pra você conseguir ele Vocês vão em AMD AMD Driver Vocês vão no seu navegador É claro Eu uso o Opera Eu gosto dele Aí vocês vão entrar nesse site aqui Aí vocês vão escolher Como que é o seu processador O meu é um PU Acelera o processador Ó O meu é um APU Aí vocês vão em Desktop APU Por exemplo Se eu sei lá Se for FX FX APU Deixa eu ver se tem FX Não Digamos assim Aí vocês vão em APU Meu APU é da série A Aí você escolhe o seu sistema operacional O meu é 54 bits Clique em Display Results E clique em Download aqui Castor Software Suite Você vai baixar Vai instalar E o outro É esse tal de Espécie Espécie Vocês podem baixar Ele no baixo aqui Lembrando que todos os links Que eu Todos os sites De download Eu vou deixar na descrição Vocês entram nele Aqui Esse mesmo programa Tá certinho Vocês podem ver aqui Ó Temperatura do processador Isso aqui Isso aqui Aí vocês clicam Baixa seu instalador Do baixo aqui E vocês instalam E tal Aí primeiramente Agora eu continuo com o tutorial Agora a parte do overclock Vocês botão direito MDK seu control center Clica nele Espera abrir O seu pode estar aqui do lado Mas o meu está aqui Vocês vão em Desempenho Controle de coca AMD Overdrive Ó O meu Ah o meu está normal Eu já tinha feito overclock Mas é assim que eu gosto Beleza Vocês clicam em aqui Em Auto Adjustment E cliquem em OK Olha lembrando galera Esse processo É um processo De risco Onde que pode queimar Seu processador E sua placa mãe Entre outras peças Mas Eu 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 vou ser E como que é um driver Da AMD O programa da AMD Torna o processo Um pouco mais seguro O meu deu tudo certo Não deu problema nenhum Vocês vão Vocês vão Por que que dá errado Quando o processador Atinge uma temperatura Muito grande Mas aquele programa Vai mostrar a temperatura Do processador O meu No inicio do vídeo Eu mostrei que ele era De 2.5 GHz E Eu botei para 3.1 E a temperatura Foi tipo 30 graus No máximo 40 E o limite Do processador Na maioria é 80 Mas eu recomendo Ele ficar no máximo Assim 70 graus Estourando Mas tudo bem Você clica em OK Ele vai começar A testar o seu processador Ele vai testar O seu processador Ao máximo Vocês vão clicar em iniciar Ó O meu é 2.5 Ele já colocou ele Para 2.6 GHz Eu recomendo O multiplicador Ficar no máximo 15 15 Mas você botando Até 16 Não vai fazer muita diferença Também não Essa daqui é a voltagem Que ele está usando Mas quanto maior O MHz Eu vou aumentar a voltagem Esse aí Vou deixar aqui O processo demora bastante E quando eu chegar Eu vou botar ele agora Para 3.2 E quando eu Quando eu acabar Eu volto Valeu galera Beleza Beleza galera Voltei Vocês podem ver aqui Olha Quando chegar No No Mega Hatch Que vocês desejaram Estão com um lag aqui Que está fazendo esse negócio Quando chegar no Mega Hatch Que você quiser O meu é 3.2 Ó Bateu 16 certinho A voltagem não aumentou muito Vocês cliquem em parar Vai dando lag aqui Vai pedir para reiniciar Galera Eu vou reiniciar E quando eu voltar A gente continue Até a próxima Até quando eu reiniciar Beleza galera Voltei Vocês podem ver aqui Pelo horário Que eu demorei um pouco Se vier o horário Antes de eu reiniciar Eu demorei um pouquinho Fui tomar café E tal E tal Mas agora Vamos continuar Depois que eu reiniciar Você vem em MD Castro Control Center Vai abrir o programa De novo Para Desempenho Controle de Clock MD Overdrive Ao mesmo Eu já estava ativado Porque eu estava testando antes Aí vai vir aqui Desativado Você vai botar aqui Vocês lembram que eu não pensava Vocês clicam aqui Ah Clicam aqui Beleza Vocês vão clicar em aplicar Porque eu já estava aplicado Já Eu botei Já tinha botado Quando eu reiniciei Vou abrir aqui o programa Finalizando o sistema Vou ver a temperatura Viu o céu de cola 22 Gauss Ó 3.000 Diversidade Do núcleo de medida 3.100 MHz Viu Já Viu Já está em 3.1 GHz Você já fez o overclock Aí vai ver Ah Você quer desativar Clicam aqui Aplicar Demora um pouquinho Para ver Que o clock Voltou ao normal Vamos esperar um pouco O programa é bom Vem ver A memória Que está usando Tudo direitinho Ele viu tudo direitinho Aqui a temperatura Até do monitor Que isso Da minha placa de vídeo Ela é ruim Ela dá que vem No próprio processador Que é uma PU Para quem não sabe PU é um pré-processador Junto com o placar de vídeo Agora eu vou Abrir o programa De novo Para mostrar para vocês Que o clock Voltou ao normal Deixa eu ver se eu apliquei direitinho Ah Não apliquei Valeu 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 Beleza Analisando o livro Do site do processador Já foi Recebeu 2500 MHz Então galera Deu para vocês Deu para vocês Ver que o Que o overclock Funcionou Vocês fiquem vendo A temperatura aqui Eu testei E olha que eu moro No Rio de Janeiro Eu fico Pensei ligado Mais ou menos 18 horas por dia E a temperatura Não passou De 40 graus Aqui está 20 graus A temperatura não passou De 40 graus E vocês Eu Vocês No inicio Vocês ficam Monitorando a temperatura Do seu processador Aí Por exemplo Eu recomendo a vocês Você que é mais cauteloso Tipo por exemplo Eu deixo ligado direto Deixo aqui No 3.1 de garretos Direto Mas você que é mais cauteloso Você pode Você Você deixa ele desligado Você ativa ele Quando Você for fazer uma Tarefa que existe Um pouco mais do processador Então galera O vídeo vai ficando Por aqui Se você gostou Clique em gostei E se inscreva no canal E até a próxima galera